Muitas pessoas falam que o Fluxo é o melhor executor pra usar script no BlogFruits ou em qualquer outro jogo no Roblox E por isso, trazendo esse vídeo totalmente específico do Fluxo, vou ensinar como baixar ele, usar, pegar a key e até mesmo botar o script lá e executar no Fluxo E lembrando que eu tô deixando vários links aí na descrição, o Fluxo atualizado pra essa nova versão do Roblox Também tô deixando vários scripts e os links tão encurtados no encurtador muito, muito fácil de passar, rapaziada Em literalmente 3 segundos tu vai conseguir, vou tá deixando ali um rápido tutorial ensinando o compasso desse encurtador Mas enfim, vamos pro vídeo Fala, jogador, é o Lourdes e bom, rapaziada, muitas pessoas pediram por esse vídeo como baixar e usar o Fluxo pelo celular no mobile Então vamos lá, primeiramente vocês tem que ter baixado o Roblox da Play Store, tudo certinho aí no seu celular E o próximo passo é vocês estarem entrando aí no link do Fluxo pra tá baixando o APK aí do Injector, beleza rapaziada? Esse APK bem leve mesmo, 10MB, vocês baixem ele Pronto, baixou, vou tá abrindo aqui E já iniciando aqui, rapaziada, vocês permitem e vai tá fazendo o download de vários arquivos Isso aqui demora um pouquinho, vou tá acelerando aqui o vídeo, mas enfim E após isso ele vai desinstalar o seu Roblox da Play Store E vai instalar o novo, né, com o Fluxo já embutido ali no Roblox, o executor, fechou? Então vamos estar instalando aqui, permite tudo certinho E pronto, instalou, agora vamos entrar lá no game Rapaziada, aqui no jogo vai tá aparecendo essa caixinha aqui do lado No caso vocês apertam em GetKey e vai tá sendo copiado um link pra sua área de transferência do seu celular Você cola esse link ali no navegador, no Google, o que seja E vai tá sendo redirecionado pra esse site do Linkverse Aqui é bem simples, vocês descem, clicam em Free Access e Rich Adds Aqui vai tá aparecendo basicamente alguns anúncios pra tu passar Primeiro tu tem que apertar em Iainterasage Após isso você vai ali pra segunda etapa, ó rapaziada, como vocês podem ver tem o número 1, 2, 3 Agora tá pedindo pra mim clicar ali em procurar a graduação à distância Então eu clico ali Aí ele vai me mandar pra um site do anúncio, rapaziada Você só mexe um pouquinho aqui e já volta lá pra onde é que ela estava Aperta no botão de voltar no seu celular E aí vai começar a carregar ali a etapa 2 Essa segunda etapa demora um pouquinho mais Mas enfim, ó, já estamos aqui na terceira GetWebsite, você aperta ali E agora, rapaziada, como vocês podem ver, nós finalizamos o primeiro checkpoint Ali tá dizendo You have completed one link verse Ou seja, nós passou por um link E ali embaixo também fala You have three more left Ou seja, falta passar por três checkpoints Então, rapaziada, tu vai fazer basicamente o que que nós fez mais três vezes, beleza? Eu vou tá acelerando o vídeo aqui pra não ficar tão enrolativo Porque não tem segredo, é literalmente fazer mais três vezes o que nós já fez aqui E pronto, rapaziada, finalizamos o último checkpoint Aqui você clica em cima da Q E vai tá sendo copiado pra área de transferência do seu celular Tu volta lá no jogo E aqui, rapaziada, é só tu apertar em executor E aqui vai tá aparecendo a área pra tu colocar o script Eu vou tá deixando vários scripts aí na descrição do vídeo Tu escolhe um, baixa ele e entra nesse arquivo que você baixou E vai tá aparecendo lá um código, várias letras e números Tu copia tudo aquilo lá e joga aqui dentro e aperta em executar E aí o script já vai tá iniciando, como vocês podem ver ali, ó E pronto, rapaziada, tamo aí com o pá do RAM e tudo certinho Fechou? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e valeu! E aí ou se voltou? E aí E aí